A Radiante Recreio apresenta Causos de Nossa Gente Mineira, texto de Aníbal de Freitas com a narração de Anne Lewis. De como uma entidade espiritual simpática conquistou a afeição dos alunos e das alunas no tempo do Colégio João XXIII de Recreio, Minas Gerais. Confesso que ponho muita água no feijão. Pois é, desta vez resolvi contar um caso verídico que aconteceu comigo quando dei aula no João XXIII até o Colégio Fechar. Nele aprendi muito com a Dona Nis, minha inesquecível diretora, mulher inteligente, que ia sempre nos meus recitais. Voltando ao assunto. Naquela época, as salas de aula não atingiam nem a metade do edifício. Devido a isso, os banheiros masculino e feminino ficavam um pouco distantes das salas, gerando um certo medo nos alunos menores. Tanto assim que eles diziam sempre para mim, professor, eu tenho medo de ir ao banheiro. Só vou porque não tem outro jeito. A gente chega nele e já sente uma presença estranha. Confesso que eu não dava muito crédito. Todavia, o assunto do espírito que fazia rir era constante. E tem mais, o espírito tinha até nome, seu godinho. Na hora do recreio, quando os professores estavam tomando café, o assunto mais comum era com a disciplina, porque os alunos pequenos estavam rindo muito nas aulas. Era o tal de um olhar para o outro e começar a rir baixinho. Na verdade, eu achava que era simplesmente coisas da idade. No entanto, uma vez eu vi uma menina saindo correndo do banheiro, muito assustada e pálida. Perguntei-lhe o que tinha acontecido e ela me respondeu, professor, um homem baixinho e gordinho. Lá dentro olhou para mim e sumiu. Deve ser o seu godinho. Só pode ser ele. Estou com muito medo. Ele olhou para mim, sorriu e sumiu, professor. Acontece que devido ao fato do espírito ser simpático e não fazer mal a ninguém, os discípulos foram se acostumando com ele. Porém, apesar de tudo isso, eu ainda achava que era pura imaginação da meninada. Até no dia em que aconteceu comigo. Pois bem, era uma daquelas tardes quentes de recreio. Eu estava dando aula para a sexta série, uma turma bem pequena. E assim, fui para o quadro e passei um dever de sala de aula. Todos estavam no maior silêncio. Dava para ouvir uma mosca voando. O interessante é que toda a escola estava também assim, no maior silêncio sepulcral. Se me perdoem a comparação funesta. Enfim, tudo estava sob controle. Todavia, de repente, uma aluna olhou para outra e começou a rir baixinho. Em poucos segundos, contagiou a sala inteira. Sobressaltado, perguntei, o que está acontecendo? Imediatamente, veio a resposta. O seu Godinho está aqui, fazendo a gente rir. Ele é muito engraçado. Uns pareciam vê-lo e riam, mas ainda da minha parte tive uma sensação muito esquisita. Era muito real. Não dá nem para explicar. E o que mais me chamou atenção foi que, num passe de mágica, todos pararam de rir, continuando a fazer os exercícios como se nada tivesse acontecido. Foi uma experiência assustadora, donde concluí que tinha vivenciado um momento simplesmente transcendental, o qual nunca mais esqueci. A Radiante Recreio apresentou Causas de Nossa Gente Mineira, texto de Aníbal de Freitas, com a narração de Annie Lowes. A Radiante Recreio apresentou Causas de Nossa Senhora. A Radiante Recreio apresentou Causas de Nossa Senhora.